Se uma vaca for coberta com um touro, inseminada no mesmo cio com outro touro, como saber qual é o pai do bezerro? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, doutor em zootecnia, com mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa, trazendo mais uma aula de alta qualidade para você, produtor grau. O meu compromisso com você é aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano. Eu tenho um compromisso com você, eu assumo um compromisso com você, eu estou cumprindo o meu compromisso com você. São mais de 1.300 aulas gratuitas e de alta qualidade para você, produtor rural, aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano. Eu assumo um compromisso com você. E você, assume um compromisso comigo? Assume um compromisso com este canal? Assume o compromisso de se inscrever no canal se não é inscrito? Assume o compromisso de curtir as aulas que você assiste? Assume o compromisso de compartilhar essas aulas com 10 amigos, com 10 pessoas, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Porque assumindo esse compromisso comigo, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da Pecuária Nacional, com o crescimento deste canal. E eu serei muito grato a você. Faça parte das 97% das pessoas que assistem os vídeos que são inscritos no canal. Pessoal, se uma vaca foi coberta com um touro, inseminada no mesmo cio, com o sêmen de outro touro, como saber qual é o pai? Vamos lá. Se os touros forem de raças diferentes, por exemplo, a vaca foi coberta com anelore e você inseminou com angus. Então, se os touros forem de raças diferentes, o pai pode ser identificado no nascimento do bezerro. Se nasceu um bezerro nelore, é porque o bezerro é filho de nelore. Se nasceu um meio-sangue angus nelore, é porque o bezerro é filho do touro angus. Então, aí ficou fácil. Se ela for coberta com um touro de uma raça e foi inseminada com um touro de outra raça, no nascimento do bezerro, você vai saber quem é o pai. Se for um bezerro nelore, é filho do nelore. Se for um bezerro meio-sangue angus nelore, é filho do angus. Mas se os touros forem da mesma raça, dois touros da raça nelore, foi feita a monta natural com um touro nelore e a inseminação artificial com um sêmen touro nelore. E se forem da mesma raça, não vai ter como você saber o nascimento. Vai nascer um bezerro da raça nelore. Então, a paternidade, nesse caso, com touros da mesma raça, só pode ser determinada em testes de laboratório com análise de amostras de tecidos do bezerro e dos possíveis pais. O famoso teste de DNA. Então, deve-se fazer o teste de paternidade ou o teste de DNA em laboratório especializado para essa análise. Então, se uma vaca for coberta com um touro, inseminada no mesmo cio com o sêmen de outro touro, como saber qual é o pai? Se forem de raças diferentes, fica fácil. Se forem da mesma raça, tem que fazer um exame de DNA coletando o material do bezerro que nasceu e dos dois possíveis pais, fazendo um teste de DNA. É isso aí. Também tem teste de DNA em bovinos. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Uma aula curta, mas uma aula objetiva. Uma aula que tem função de informar você produtor rural, para que você possa aumentar a sua produção. Se essa aula foi interessante para você, se trouxe alguma informação nova que você não sabia, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, de compartilhar essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. E fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu seria muito grato a você. Nos abençoe abundantemente, sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade, ela é natural, ela é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.